Oi pessoal da Tia Rê, tudo bem com vocês? Como é que foi no feriado? Aproveitaram para descansar, comeram muito chocolate? Bom demais, né? Muito bem, vamos lá então para mais uma aula, iniciar essa semana, uma semana que seja muito produtiva, com muitos estudos, tá bom? Então a gente vai iniciar hoje a nossa aula de português. Então para a aula de português, nós vamos trabalhar uma proposta, produção de texto, né? Construção de história no caderninho, tá bom? A gente vai trabalhar a atividade escrita no caderno. Então, como é que vai funcionar? Preste atenção. A Rê vai deixar indicado para vocês, para assistir um vídeo, tá? Da turma da Mônica, que fala, na realidade a gente vai trabalhar uma atividade interdisciplinar. Como de história, a gente já está falando, né? Dos conteúdos culturais que remetem à história de vida das pessoas. Então a Rê fez uma ligação entre os dois conteúdos. Então é assim. É uma historinha, né? Da turma da Mônica, que é conhecida por vocês. E lá vai falar da história. Cada personagem, quando eles se reúnem, a cada personagem traz uma vestimenta, um objeto que fala das edições anteriores das produções da turma da Mônica, né? E num determinado momento da história, a Mônica conta, junto com a mãe dela, o surgimento. Tanto que o título é O Coelhinho Amarelo, né? Por que que eu tenho o coelhinho azul? Mas aí a Cebolinha pergunta para ela, mas você não ganhou sanção? Então ela conta a história do Hércules, que é um coelhinho que a mãe dela ganhou desde pequena. Então faz uma... A história é uma leitura, né? Da história de vida da Mônica e dos pais dela e das edições anteriores. Enfim, o que que eu quero de vocês? Então a atividade de produção escrita será da seguinte forma. Vocês vão assistir ao filme, tá bom? Ela vai contar a história do brinquedo dela, tudo. Depois eu quero que vocês façam uma produção escrita, uma história narrativa, né? Em que o eu lírico vai estar presente. Lembra do que é o eu lírico, né? Você como personagem atuante e participativo daquela história. Então sempre em primeira pessoa. Eu fiz, eu participei, você como participante protagonista daquela história, tá bom? Você vai narrar para mim uma história de vida sua. Então, por exemplo, você pode contar seguindo a mesma sequência de história do link, né? Do trecho da história que a Rê vai disponibilizar para vocês. De um brinquedo que você tenha ganho. Você pode contar a história de um brinquedo ou objeto que seja de muito apreço, de muita afeição dos seus pais. Algo que você tenha guardado até hoje. Um brinquedo da sua mãe ou do seu pai que tenha passado para você, tá bom? É a mesma sequência de história narrativa que está proposto no filme. Só que você vai trazer para você como personagem protagonista e vai redigir, vai montar essa narrativa no seu caderninho de português. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente sempre faz a devolutiva oral, a gente faz a apresentação na sala de aula. Se Deus quiser, quando tudo isso passar, a gente vai poder ouvir todas as histórias, tá bom? Beijo, boa produção para vocês!